Pega a feira de noivos, olha, depende, tá? Tem muito fornecedor, por exemplo, recriação. Recriação, deixa eu lembrar, amorar eventos, que é aqui da minha região. Por exemplo, ela vai numa feira de noivos que ela paga 300 reais e ela fecha 14 contratos. Mas eu tenho, por exemplo, exemplo de outras... Eu tenho um exemplo de uma feira de noivos aqui em Itú, Itú, interior de São Paulo. Esqueci o nome da feira de noivos, eu não vou falar porque eu não lembro. Quer dizer, é expor alguma coisa. Eu tenho uma parceira criminalista, que é a Bruna Zofelato. Ela pagou o pacote premium, 3 mil reais. Ela não fechou um fucking contrato, não fechou nenhum contrato. E a Amorá Eventos, pagou 300 reais no stand minúsculo e fechou 14 eventos. Eu fui lá só pra comer docinho. Confesso, me julgue e atire a primeira pedra quem nunca foi numa feira de noivos pra comer docinho e tomar as drinks lá do bartender. Emendando esse comentário que eu acabei de fazer, eis o porquê que tem alguns parceiros meus, principalmente do buffet, que tem um custo muito alto em feira de noivos, e eu da música, que a gente não tá fazendo feira de noivos. Pra mim, PH aqui na cidade de Salto, feira de noivos, não tá valendo tanto a pena. Porque eu invisto mil, mil e trezentos reais em feira de noivos, eu não fecho meu contrato. Porque tem muita noiva que vai lá só pra ver, etc, etc. Às vezes acaba fechando um contrato ou outro, mas não é escalável. Pra mim, PH aqui na cidade de Salto, interior de São Paulo, tem muitas feiras de noivos que você pode fechar vários contratos. Você precisa ver como que é na sua cidade. Então, feira de noivos pra mim não rola. Eu faço feira de noivos pontuais. Por exemplo, o Lago Esmeralda, eu tenho uma vez por ano, que é um evento gigantesco, que ele simula um casamento de começo ao fim. Aí, sim, o Lago Esmeralda é um espaço top, pra gente vale a pena a parceria. Então, feira de noivos, se você fizer, as dicas que eu vou dar pra você. Eu sempre vou com três objetivos. Meu primeiro objetivo é gravar vídeo. Não é fechar contrato. Nossa, PH, não é exatamente isso? Meu primeiro objetivo, eu levo força máxima em feira de noivos. Às vezes, você leva uma formação com 20 músicos, que você não costuma fechar com tanto frequência, dependendo do nível que você tá. Uma formação com 20 músicos. Você grava lá as músicas da cerimônia. Grava oito vídeos com uma formação completa. Aí você vai ter material pra mostrar pros noivos. Olha aqui, ó. A gente tem esse pacote com 20 músicos. Olha aqui. Tantas músicas. Você vai ter um material top pra divulgar seu trabalho. Segunda, que é quase pau a pau ali com a primeira. Networking. Acabei de falar que uma das formas de você atrair mais clientes é através das suas parcerias. E a networking, eu recomendo que você faça parceria com todos os fornecedores. Troca cartão, marca reunião. Pra quê? A parceria é uma forma de você dominar o mercado um a um. Por quê? Pensa comigo. A noiva, ela vai pedir orçamento pra você, mas ela não tem sua banda. Ela tem outros fornecedores. Agora, digamos que ela vai no fornecedor de buffet. Ah, eu tô negociando com o PH. Daí, por exemplo, o João do Bife André Aza, aquele que conhece a gente. Ah, o PH, puta, gente finíssima. Conheço ele, já fiz vários eventos com ele. A banda dele é top, gosta bastante, porque ele gosta da nossa banda mesmo. E show. Ela fala, hum, se o fornecedor tá me dizendo, deve ter coisa. Aí ele vai lá no Barman, com o Robson lá do Pitanga Dreams, por exemplo. Porque eu tô falando com fornecedores que eu já tenho parceria. Ele fala, ah, o PH, vixi, o PH, toda vez que o evento é chique, eu sei que ele vai estar lá. Ou toda vez que ele vai estar lá, eu sei que o evento é bom. Sensacional. Olha, me indico de olhos fechados, top. Aí a mesma noiva que pediu orçamento pra mim, viu que o buffet me indicou, Barman me indicou, vai em outro. Ela vai ver que todo mundo me conhece. Ela vai no escritório do Andrei lá da ESVídeos e vê que tem cartão meu. Ela fala, hum, poxa, se todo mundo tá falando desse PH, deve ser bom. Né? Então, esse é o fundamento de você fazer parcerias, entendeu? De você ficar famoso sem necessariamente ter que investir rios de dinheiro pra isso. Simplesmente fazendo amizade com todo mundo. Porque toda noiva que perguntar de você pra outro fornecedor, o fornecedor vai falar bem de você. Isso só vai acontecer se você realmente for gente fina, se seu produto realmente for bom. Ninguém vai indicar um produto que é ruim. Então, o meu segundo objetivo em Feira de Noiva é a parceria. Network, né? Parcerias. O terceiro objetivo, aí sim, é fechar contrato. Não significa que eu tô falando pra você ir desleixado. Você nem ligar pra contrato. A noiva vem em sua instância, ah, meu objetivo é não fechar contrato. Não, é isso que eu tô te falando. Tô falando que as suas prioridades devem ser produzir seu material, Leva lá sua câmera, seu celularzão, Vou filmar, leva alguém pra te ajudar. E a Network. O terceiro é fechar contrato, né? O que você pode fazer? Você pode fazer um sorteio de um instrumento que você pede pro pessoal colocar Nome, data do evento e WhatsApp e e-mail, né? Pra concorrer. Você faz uma promoção pra quem tá lá, tá? Ou você pede o número de quem ficou interessado na sua banda, depois que ela viu a apresentação. A sacada de promoção, você pode dar um presente pra quem ganhou, E pra quem não ganhou, pra quem se cadastrou pra receber a promoção e não ganhou, Você faz uma oferta pra eles também. Faz uma condição especial, um pouco menor do que quem ganhou. Mas fala assim, ó, vi que você participou do sorteio, mas não ganhou, Mas a gente vai preparar uma proposta especial pra você. Você vai ganhar isso, vai ter isso. Porque você tenta converter todo mundo que ficou interessado na sua banda. E seja rápido, porque isso passa. Ela assistiu você tocando ao vivo, daqui a três dias ela já esqueceu, Já tá procurando outro. Ah, vou ver certinho com meu noivo, qualquer coisa eu respondo. Então tem que ser uma coisa rápida. No dia seguinte, no mesmo dia, arrebenta, tá? Então é isso que eu faço em Feira de Noivos.